Língua inglesa. Segundo bimestre. Do oitavo ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. Aula 5. Describir sua cidade. Conteúdo. Vocabulário. Cidade e países. Gramática. Articles. Where questions. Verb plus preposition. Be from and live slash lives in. Objetivo. Utilizar vocabulário e estruturas para descrever o lugar de origem e onde mora. Para começar, turn around and talk. Talk to your classmate about the following questions. Vire-se e fale. Converse com seu colega sobre as seguintes questões. Where do you live? Onde você mora? How is it? Como é? What can be found next to your home? O que pode ser encontrado próximo à sua casa? Museums. Restaurants. Parks. Bridges. Buildings. Skyscrapers. Markets. Houses. Subway. Museus. Restaurantes. Parques. Pontes. Edifícios. Arranha-céus. Mercados. Casas. Metrô. Na prática. Accesse a plataforma. Faça login e vá para o nível 1, unidade 3, aula 4, prédios e lugares da cidade. Comece em vocabulário. Na prática. Watch the video on the platform and answer the questions. Assista ao vídeo na plataforma e responda as perguntas. 1. How does she feel living there? 1. Como ela se sente morando lá? 2. Where does Carlos live? 2. Onde Carlos mora? 2. Agora, reproduza os áudios na plataforma. Ouça e repita. 2. Park. Building. Restaurant. Skyscraper. Museum. Shop. Street. Bridge. 2. Agora, combine as imagens com os nomes correspondentes. 3. Listen to the descriptions of the buildings and places and tap to match the pairs. Ouça as descrições dos edifícios e locais e toque para combinar os pares. 4. Listen to the audio and record the correct option. Ouça o áudio e grave a opção correta. 5. Foco no conteúdo. 5. Indefinite articles A and N. Artigos indefinidos Z e em. Use os artigos A and and before a nonspecific, singular noun or the adjective that comes before a singular noun. Use them before a noun or adjective beginning with a E, I, O ou U. Use os artigos A e A antes de um substantivo singular não específico ou do adjetivo que vem antes de um substantivo singular. Use A antes de um substantivo ou adjetivo que comece com A, I, I ou OU. 6. Play the audios on the platform and select the word you hear. Reproduza os áudios na plataforma e selecione a palavra que você ouve. 7. Now, read the phrase and select the correct option. 7. Now, leia a frase e selecione a opção correta. 8. Listen to the audios on the platform and repeat. 9. Ouça os áudios na plataforma e repita. 10. There are a lot of skyscrapers. 10. Existem muitos arranha-céus. 10. There are great restaurants. 11. Existem ótimos restaurantes. It's an exciting city. 11. É uma cidade emocionante. 11. There's a beautiful bridge. 12. Há uma bela ponte. 12. Play the video on the platform and respond when you are asked to. 12. Reproduza o vídeo na plataforma e responda quando solicitado. 13. O que aprendemos hoje? 13. Descrever o lugar de origem e onde mora. 15. Descrever o lugar de origem e onde mora. 16. Descrever o lugar de origem e onde mora. 16. Descrever o lugar de origem e onde mora. 16. Descrever o lugar de origem e onde mora. 16. Descrever o lugar de origem e onde mora. 16. Descrever o lugar de origem e onde mora. 16. Descrever o lugar de origem e onde mora. 16. Descrever o lugar de origem e onde mora. 16. Descrever o lugar de origem e onde mora. 16. Descrever o lugar de origem e onde mora.